Aleluia, Deus é maravilhoso Aleluia Meu Deus, tomei na vida esta mulher que é coroa, Senhor Vai te ando, lamanalabastu, lamanalabastu Aleluia, Deus é maravilhoso Aleluia, Deus é maravilhoso Meu Deus, tomei na vida esta mulher Toda a vida esta mulher chegou Vai te ando, tudo, tudo O Senhor que será nascer colocado no caminho dela Toda a embalaça, Pai Em nome de Jesus Cristo aqui agora Manifesta o teu poder Manifesta o teu poder Lamanalabastu, lamanalabahai Aí, irmã Sirene Pode louvar o Senhor que é em segundo ínimo? Aleluia Lamanalabastu, lamanalabahai Tem outra coisa aqui no meio desta igreja Olha, pastor Zegui, eu vou falar uma coisa pra você Levanta uma campanha de oração aqui neste tempo Que você vai ver o que Deus vai fazer aqui Eu vejo, aleluia, pessoas aqui na tua igreja passando um declínio espiritualmente Aleluia O Senhor me diz que tem pessoas que estão fracos espiritualmente Lamanalabastu, kanda, lamanalabashai O Senhor está me dizendo que tem pose de espiritual, mas não está tendo pose Lamanalabastu, kanda, lamanalabashai Brincando, lamanalabashai Deus está tirando no meio desta congregação O espírito de orgulho Aleluia Satanás está lutando na personalidade de pessoas aqui no meio desta igreja Lamanalabastu, kanda, lamanalabahai Começa orar aqui agora Começa orar Somente aquele que é ali nesta tarde Abre o teu coração Vai sentir o poder de Deus aqui neste lugar Vai sentir o poder de Deus aqui neste lugar Aleluia 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 Sim, meu filho, lamanalabashai Aleluia 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 É tempestade que não passa Não há pouco que Deus não faça Pra dar vitória aos filhos de Deus Oh, meu irmão É o outro caminho pra você passar E acaba tempestade e a glória no mar Enviando seus anjos pra continuar É que isso não é sua, mas não acredita E a porta que ele abre ninguém pode fechar É a vitória a sua É só o pão Adeus, adeus, adeus Aí, óbvio, quer, vindo lá, uma orgulha Oh, meu irmão 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 Tudo o sinto Acredita tudo Ao Senhor E confiante O teu bom E as que acham Na paciência Ele possui as nossas vidas Não tem a saudade e a glória no mar Aleluia Deus abençoe o caminho pra você passar E acaba tempestade e a glória no mar Oh, meu irmão Oh, meu irmão Ei, Espírito de Deus! Aleluia! E que eu não sei o que é contigo do barco É que isso não é sua, mas não acredita E a porta que ele abre ninguém E que a gente me levou 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 Aí, óbvio, quer, vindo lá Aí, óbvio, quer, vindo lá Amém Aleluia! Que a minha porta é pra você passar Ele vai ter um caminho no meio do mar E até casca de pênis Pode acabar Aleluia, amada ouça Aleluia Amém. Deus tu és fiel, Senhor Deus tu és fiel, Senhor Aleluia Nós queremos em ti, Senhor Nós queremos na tua grande obra Aqui nesta tarde, Senhor Aleluia Manda mais nisso O que é o amor? Esconde-me O que condenava-me Jesus, pois, enfim Pessoas com Deus Sente o pecado que é o meu Foi na cunha Seita o meu Foi dissipado através de Jesus Eita Deus, Aleluia Tudo é que o meu Fim de fogo Gravado na cruz E a alegria que estão fora em mim Eu mudei por o tempo do meu ser Por quanto tempo Me afastou de Deus E a alegria que estão fora em mim Na cruz Aleluia Foi na cruz Que não te sopra o Todo erro Eu, 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 eu Jesus Foi na cruz Que Jesus é o mal Ainda da minha corriga Que não te soa Eu, eu, o meu Amém Estou Como a nova Esta é a Fast Esta é a Terra Esta é a Poder Auto Aleluia! Atencia! Atencia! Atencia!